Salve rapaziada, WB aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisei de uma batalha aqui, mano, eu tô muito curioso, cuzão Tá boa, mano, tá todo mundo falando dessa batalha aí, parça, eu não ia trazer ela hoje, eu ia trazer amanhã, na hora que eu tava gravando o vídeo do Sendo das Batalhas Eu ia gravar, apareceu que saiu essa, eu falei, não, tem que postar, tem que postar Então hoje vai ter 4 vídeos, família, isso mesmo, não ia ter 4 vídeos, mas eu decidi em cima da hora e foda-se, mano, foda-se, vocês tão dando a maior moral nos últimos vídeos Hoje vai ter 4 vídeos, você deve ter visto já, é, Magrão e Guinha aí, meio-dia, é, Guri e Magrão, às 2 horas Agora você está vendo esse aqui, e ainda vai ter um dos Sendo das Batalhas 6, tá, 4 vídeos hoje e foda-se, bora Cara, Magrão tá em tudo hoje, hein, enfim, família, Apolo e Prado vs Magrão e Levinsky, falaram que o clima esquentou muito E o título até também tá falando isso, falaram que o bagulho, mano, ficou bem pessoal, mano, eu quero ver se foi isso mesmo Mano, se isso aqui é um vídeo decepcional, eu vou ficar puto, então deixa o like, se inscreve e bora 3, 2, 1 Ah, porra Aê, parceiro, sem maldade sendo feita, falando pelo movimento e arrumando treta, pagando de louco Esse não é seu direito, se eles vincuam a arma, tu segura no teu peito Aô, porra Vai ficar em choque, ou a sua responsa vai ficar pro hip-hop Cê quer pagar de louco, na ira vacilação, o nome não é Prado, mas também não é Magrão Aô, porra Começou o cubo já Que batalha é essa, cuzão, que que é isso, mano, o bagulho tá muito foda, mano Isso é tipo um jogo, em mim, todo mundo aposta Eu acho que foi diferente a sua proposta Cê não entendeu que eu vou mandar resposta Não mata no peito, ó, essa postura, essa alfacada nas costas Nada a ver, comente, acalma sua boca, nós é a rua Eu falo só por mim, a vida cada um tem a sua Nós é a cultura e tá de pé, gordão, cê zica, mas seu parceiro não é Nós é resistência, nós tem as autoestima, os policia trabalham, enquanto a gente rima Nós é resistência sim, mas vamos além, a escada é muito grande, ninguém precisa derrubar ninguém Que porra, velho Ninguém precisa derrubar ninguém, mas nessa eu fui ligeiro, eu só tô devolvendo o que eles fizeram o primeiro Mano, o que que tá acontecendo com você? Eu tô em choque, velho Por isso que eu digo, meu mano, que você não manda uma liga legal Até porque pra fazer discada, você tem que ser legal Na verdade, meu mano, cê não é ligeira De degradar mesmo, cê só faz as suas parceiras Mas cê não entendeu, sou eficaz Se é tiro atrás de tiro, me responde Como cê alcança a paz Pra mim, 1x0 Magrão e Lewinsky Mas os quatro rimaram muito 1x0 Magrão e Lewinsky Barulho para Lewinsky e Magrão Barulho para Polo e Prado Mais uma vez A Polo e Prado Levinsky e Magrão 1x0 então Lewinsky e Magrão, sério Foi Os caras tem que recuperar, hein Perderam na resposta É porque eu achei que o Magrão e a Lewinsky fluíram melhor entre eles O Prado e o Apolo não tão sincronizados Vamos ver o segundo E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Fala mais alto Tá ligado que é sempre máximo respeito Você se acha o brabão Tá ligado que agora é só na disciplina Eu sempre venho postura de camorra Acaba sua marra somente com rima Ó no seu cu Não tô nem aí pra mim Você é comédia Aí Primeiro minha rima era zoada No segundo ele começa já usando ela Firmeza, né Sem mate ou não Nós tá rimando Mas aí, cuzão Você é tão em choque Que mesmo sem correr Você já ia piando Tá vendo? Se perguntando Cala aí O que que ele faz? Aí, cuzão Eu paro e penso no que eu falo Eu não sou que nem você Que você acha eficaz Porque vir metralhando E falando bolão Achando que é o rua Aí, gordão Você é da hora Mas olha esse pau no cu Ele acha que ele tem postura Demorou Ô, parceiro No improvisado Você tá contra o cara E disse que eu sou da hora Então pede o terceiro E chama o Prado Tem o Pradão no mirando o peito Aí, você tá metendo louco Essa que é sua estratégia Pra falar que eu sou da hora Você quer vir e tira o cara de comédia Porque que o cara é comédia Você tá ponendo isso pra plateia Aqui é rima contra rima Postura em postura Você vai pras ideias Não é nada contra os caras Eu mandei três versos E mesmo assim eu te mandei pra vala Ninguém sabe você falar isso, mano Só que uma coisa eu vou ter que falar Até porque você zoou o cara Só que não posta a cara pra peitar Você chamou ele lá pro terceiro Só que agora não tô entendendo No terceiro queria eu e Apolo Qual foi? Respondeu e já tá até correndo Fim Essa aqui é a vida Ah, vai ser magrão e parada Foda-se Esse cara falou pra eu pegar o terço Só que agora isso é coerente O terço humano tá no meu pescoço E o demônio dentro da sua mente É, esse round caiu um pouco O primeiro tava mais par Vamos ver, vamos ver agora Você nem me conhece Tá querendo tirar meu proceder aqui de canalha Pelo visto apontar os outros Sem conhecer é a sua maior falha Não me importa se você se achar o brabão O moleque tralha Você eu já espanquei aqui na aldeia E você na sua casa Largo da batalha E como você falou que eu não te conhecia Tá vendo mano Esses caras é foda mano Pura hipocrisia Mas não tem problema não Você acha que ele é foda Porque ele fala que manda bem Aí gordão Se não é culpa de ideia Fechou com o errado Tá errado também Mas se você tá no certo Você tem que mostrar Então você não vem pagar Tiroteio Sabe por que você não conhece Que se apanhou E foi sem ver de onde veio Era largo Era largo Por isso que eu era mano Na humildade Era largo Virou mar Até porque na rima Não aguenta a profundidade Essa aqui ia ficar mesmo Pode passar Era a terceira 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 Caralho, o bagulho tá... tá o grau, cusão O bagulho tá... tá o grau, cusão Os caras errou, cada um puxa um ombro O que é que tomou? Fala aí Ei, parceiro, isso daqui é uma batalha de free Tá metendo louco? Não é questão de pular na bala Se a batalha é pessoal, vai lá fora e fala com o cara Aê! Aê! Sabe qual é? Aê! 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 Lá fora eu não falo com ele porque aqui dentro é que nós te comunica Lá fora ele não fala comigo porque ele acha que ele é o zica E sabe o que acontece na hora que eu entro? Ele fala que tá certo, mas não vem se eu não me provar os argumentos Mas cê fez igual e tá fazendo pra se aparecer Esperou a câmera ligar pra tentar se crescer Aê, parceiro, não precisa disso pra se aparecer Conversa porque o cara é sujeito que nem você Aê! Já conversaria porque nós te trombolhe outros dias E mano, não vou ficar explicando pra você o que eu nem devia Só que sabe o que é engraçado? É você não entender Que ele falou que eu não me conhecia e veio me jogando na cara aí uma clichê Não vai ficar se explicando? Como assim? Você tá correndo? Se desde o primeiro round é isso o que você tá fazendo? Aê! Eu não entendo! Você se engasobou A avenida é longa e teu retorno já passou! Aê! Aê! A avenida é longa tio mas eu não passei do retorno tá ligado, simplesmente meu sentido é pro outro lado, e você achando que é o cara que tá todo certo, cuzão, se ele fosse tão assim, você não tinha que tá sendo correto. Aí família, por que começou certo? Barulho que curtiu as imãs de Prado. Prado. Eita, pelo visto tem algum problema pessoal entre o Magran e o Apollo, não me diz respeito, porque eu gosto dos dois. O Magran já conheço, ou o Apollo já conheço muito tempo, é parceiro meu, e o Magran também é parceiro meu, tá ligado? Os dois são parceiros, eu gosto muito dos dois, então nem me vento nisso aí, ó, se resolvam, se resolvam. Eu já tinha acabado a batalha mesmo, então, foda-se, né, já tinha sido a votação. Na real, não precisa nem ter filmado isso, né, os caras filmam, foda-se, né. Acabou a votação, isso aí foi fora da batalha, já tinha acabado a batalha, então, tomara que eles tenham se resolvido, porque eu gosto muito dos dois, mas eu não tenho nada a ver com isso. Enfim, caralho, mano. Com certeza tem alguma indifí... ele deve ter alguma... ele deve ter alguma treta entre eles, mano, sei lá, velho. Porque o Magran é um cara muito suave, mano, e o Apollo também, mano, ele deve ter algum problema aí das antigas e tal. O Apollo citou o largo da batalha, que é a batalha do Magran. Eu sei que ele já se conhece há um tempo, porque tinha a batalha do Butanta que o Apollo organizava e o Magran era a GT ainda quando ele colou lá. Não sei, mano. Só sei que os dois são zero, parça. Os dois já devem ter se trombado em outras batalhas. Não sei, mano, eu tô falando isso daqui, não porque dá uma desepovinha, mas porque eu sei que vai vir gente falar, ô, bau, por que eles ficaram com esse clima aí? Não sei, velho, não sei. Não sei, estou tentando teorizar, mas também não me diz respeito. Espero que eles tenham se resolvido, porque os dois são moleques rica. Mas falando da batalha, que batalha foi essa, cuzão? Vai tomar no cu, mano. Nossa, mano, o que foi isso, velho? O primeiro round já começou como, mano? O Magran ali, pá, 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 pá. Aí o Prado, pá, 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 pá. Levinz, pá, 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 pá. Mano, caralho, velho, o que é isso, mano? Mano, surreal, surreal. Não, destaque total pro Prado e pro Magran. Foram os melhores dos quatro, mas Levinz e Apolo foram bem também. Mas, nossa, que batalha foi essa, cuzão? Que batalha foi ela? Mano, que bague cabuloso, velho. Que bagulho cabuloso, mano Enfim Primeiro round, Magrão e Levin Que claramente foram melhores No segundo, Prado e Apolo foram melhores No terceiro, cara Foi muito equilibrado, mano Eu não vi surra, não O pessoal falando que o Prado surrou o Magrão Eu não acho, não É porque o Prado se comunica melhor Acho que é por isso Ele sabe passar melhor o que ele tá defendendo Mas se você pegar nas ideias do que eles estavam abordando Tipo, ah, porque não sei o que você falou isso Não tô nem falando do negócio do Apolo Nem sei quem tá certo nesse bobo do Magrão com o Apolo Tô falando de como se contextualiza o assunto Você vê que os dois estavam um respondendo o outro Perfeitamente bem Só que como se passa isso, o Prado soube passar melhor Defender a ideia dele Passar a ideia dele melhor Ele é um comunicador Nesse momento ele foi um comunicador melhor E eu nem sei qual que é as ideias Mas supondo que o Prado estivesse errado Na ideia, mesmo assim ele ia ganhar Porque ele comunicou melhor Por isso que a comunicação é o ponto mais importante Não só de uma batalha Mas de tudo que a gente faz As manipulações que acontecem na vida Em cenários de empresa De tudo, cara Que a gente conhece do dia a dia São através da comunicação A influência Os influenciadores que a gente vê na internet Tudo isso é comunicação As pessoas elas tem que dominar a comunicação Eu me considero um bom comunicador Aqui assim, ó Na fala sem ser rimando Eu acho que eu rimando Eu, por exemplo Eu coloco muito mais coisa Do que eu preciso Quando eu tento me comunicar Agora eu me considero um bom comunicador Assim, ó Trocar essa ideia No dia a dia Eu me considero uma pessoa boa Na comunicação assim Em compensação Por exemplo Ó que doido O Prado é um cara que No dia a dia Quando você troca ideia com ele Ele troca mais ideia da hora Mas ele é mais tranquilo Ele não fala tanto Ele não é um cara falante Sabe? Ele não fica se comunicando muito Fora da batalha Na batalha, parceiro Ele se transforma De um jeito muito forte, mano Tá ligado? Magrão não Magrão é comunicador o tempo todo Bicho Nossa, mano Muito foda Cada um tem um estilo Isso eu acho muito legal O Apolo e a Levinsky Eu senti que eles ficaram Um pouco descanteio Nessa batalha Porque O que que acontece? A pauta girou em torno do Apolo Né? Só que O Apolo ficou meio sem entender nada E aí quem defendeu ele Foi o Prado E a Levinsky Meio que sobrou no assunto Tá ligado? No primeiro round não No primeiro round as ideias Tavam mais fortes No segundo ficou muito assim Então O destaque foi mais Pro Magrão e pro Prado Mas os quatro rimaram muito E o que que rola Nesse terceiro Que nem eu já disse O Prado ganhou Porque ele se comunicou melhor Mas nas ideias Ele estava um tete a tete, mano O Magrão defendendo muito bem O ponto dele Tá ligado? E eu acho que o que pecou No lado do Magrão É porque Tipo assim Ele ser muito freestyle Atrapalhou ele nesse terceiro Porque ele Ele podia ter dado mais valor Às construções De um jeito mais limpo Ele ia falando Desse jeito assim Porque nananana Que muitas vezes Isso é bom Porque ele solta gancho Mas numa plateia Como aquela ali Que era uma plateia Que estava tendo dificuldade Para escutar Porque estava muita gente E precisava falar mais alto Precisava falar mais devagar Faltou isso Eu acho O Prado por exemplo Ele vinha Esse tá ligado Porque nananana Ele ia vir construindo devagar E aí ele pegava Ficava Crescia O Magrão já ia Nananana Isso é um problema Uma batalha como essa Não é tão eficaz Tem que saber Como se comunicar nessa plateia E olha que o Magrão É um grande comunicador Para mim É um dos melhores MCs No sentido de É um dos caras Que mais sabem se comunicar Tá ligado? Então assim O lance aqui foi realmente uma É tentativa família Você vai pegando Porque o Magrão Também nunca tinha rimado Na aldeia Praça Ele já tinha rimado Na aldeia pub Mas aquela aldeia pub Lá a moda Ele tinha a parte O odiava Então é outras ideias Ah mas o Prado também não O Prado rimou Semana passada Já é uma vez Família A vivência ela vai vindo Quanto mais vezes Você rima em um lugar Você vai pegando Os três jeitos Eu falo por mim mesmo Quando eu estava no ranking Da aldeia em 2019 Eu peguei um pouco Do jeito Sabia mais ou menos Como é que tinha que rimar Apesar de que eu não cheguei a ganhar Eu cheguei perto de ganhar Tá ligado? Final, semifinal Eu peguei um pouco Do estilo De como eu tinha que fazer Primeira vez que o final Dei eu cheguei na semifinal Você vai pegando Um pouco ali né É que varia muito De edição pra edição Mas você vai pegando Depois de três anos Sem rimar na aldeia Eu rimei semana passada Eu até fiquei conseguindo Pegar um pouco Mas ainda assim Falei Falei na comunicação Então foi o que aconteceu Aqui com o Magrão Eu acho que ele falhou Na comunicação No modo como ele entregou As rimas dele Saca? Pra mim foi só isso cara Eu acho que Se ele tivesse Tentado dar uma Ajustada Então como ele entregasse A rima ali Ele podia ter ganhado Mas foi um puta round De foda Tanto o Magrão Quanto o Prado Os dois rimaram muito Eu voto no Prado Mas batalha foda Salve pros quatro MCs Gosto muito dos quatro Dos quatro Não tenho problema nenhum Com nenhum dos quatro Gosto mano Gosto muito dos quatro mesmo Levinck, Magrão, Prado E Apolo Espero que o Magrão E o Apolo Tenham resolvido Isso aí Se é que tenho que resolver Eu não sei No meio de respeito Mas espero que tenham resolvido E não adianta Vocês ficarem me perguntando Ah, Bob Você sabe Não sei mano Não sei Eu acho que eles já se trombaram Em algumas batalhas Pode ter ficado Alguma pendência entre eles E que nem o Apolo Lembrava Porque ele ficou Realmente sem entender nada ali Mas o Magrão Guardou alguma mágoa E provavelmente Eles devem ter trocado Essa ideia lá mano Porque os dois saíram Pra mesma direção Eu acho que eles devem ter resolvido Espero eu Espero de verdade Porque eu gosto muito dos dois Mas é isso Magrão Wada 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 Remou muito Mas a vitória foi do Pradinho Aliás O Magrão Hoje tá que tá né mano É a terceira vez Que esse filho da mãe Aparece aqui mano Tô trazendo o que vocês pedem Família Semifinal e final da norte Mas Mas aqui na aldeia O chão tá em alta E ó que curioso Apesar dele não ter ganhado Nenhuma dessas Tipo assim Na minha concepção Ele não ter ganhado Nenhuma dessas três batalhas Que ele saiu aqui hoje no canal Ele ainda tá no top 10 de São Paulo E tá quebrando tudo E isso que implica gente Ganhar uma batalha Não tem nada a ver Com você ser bom ou não O cara que ganha a batalha no dia Ele estava melhor naquele dia E já era É só isso Eu já perdi pra MCs Às vezes que Que o cara Nem era tão bom Mas naquele dia Ele tava absurdo Em compensação Eu já ganhei de MCs Que falavam que eram os melhores do estado Que era não sei quem Chegue lá e amassei o cara Tá ligado Então Batalha é dia Tenho isso em vista E aquele cara que é melhor Em mais dias Esses são os considerados melhores Então eu tenho isso em vista Mas é isso Batalha chave Salve pros quatro Salve pra aldeia Semana que vem Acho que eu vou estar colando lá Pra dar uma assistida Se eu for sorteado Da hora Mas enfim É isso Hoje tem mais um vídeo Que nem eu disse Hoje são quatro vídeos Baguita loucura Me sigam no Instagram No meu web Tamo junto Satisfação E é mais Tchau 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 Tchau